Olá, meus amores! Tudo bem por aí? Então, gente, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês a conclusão de alguns ambientes, né, aqui da casa, gente. Então, eu vou começar mostrando pra vocês aqui pela cozinha, gente. Então, meus amores, aqui colocamos, né, adaptamos aqui uma ilha. E essa ilha, gente, vai vir acompanhando aqui uma mesa, a gente vai estar colocando aqui uma mesa, né, de quatro cadeiras, né, sendo duas desse lado e duas desse lado, pra poder não tomar muito espaço, né, aqui da passagem. E ainda assim, a gente colocando essa mesa, a gente fica com uma passagem aqui nesse corredor bem legal, tá? Bem espaçosa ainda pra poder estar se movimentando pra lá. Então, pessoal, aqui ficou dessa forma, né, o nosso corredor. O nosso corredor, pessoal, como vocês estão vendo aqui, aqui dentro vai vir um cordão de LED, como eu havia explicado pra vocês. Ele já colocou a pecinha pra poder adaptar o nosso cordão de LED. E, gente, depois desse corredor aqui, eu vou passar aqui pro quarto de visita. O quarto de visita também, a parte do gê, você já deu acabamento, já concluiu, né? Então, depois a gente entra aqui com a pintura, gente. Aqui ficou o nosso costineiro. Eu achei bem legal esse costineiro, gente. Ah, pessoal, o que eu quero estar corrigindo pra vocês também é sobre uma tubulação que eu mostrei que passava aqui nessa parte. Essa tubulação que passava aqui, gente, ela não tem nada a ver com o banheiro lá em cima, tá? Essa tubulação, eu expliquei errado no vídeo anterior, no último vídeo, né, do Tuba Construição. Então, meus amores, essa tubulação aqui, ela está aqui por conta do exaustor que a gente vai ter aqui no nosso lavabo, tá certo? Eu vou estar mostrando pra vocês. Então, meus amores, aqui está o nosso lavabo, ficou dessa forma. Aqui vai vir um cordão de LED também, né? Ele já colocou também a pecinha pra poder estar adaptando o nosso cordão aí. E aqui, gente, onde eu falei pra vocês sobre o exaustor, aqui é o lugar do exaustor, por isso que existe esse tubo aí, tá? Que acompanha lá, se estende até o quarto, tá certo? Então, meus amores, agora a gente vai entrar aqui na suíte do casal, gente. Aqui no nosso quarto ficou dessa forma. Nós fizemos aqui uma ilha, pessoal, aqui. Essa ilha, gente, ela se estende até o comprimento da nossa cama. E aqui nas laterais, pessoal, todas essas laterais aqui do quarto, vem marcado toda essa lateral, a gente vai colocar aqui o cordão de LED, tá certo? Aqui está o nosso cortineiro. E aqui, gente, no nosso centro... Me pega. E aqui, gente, no centro aqui dessa ilha, no centro não, aqui ao redor dessa ilha, vai vir um cordão de LED, tá, gente? E aqui vai vir um pendentezinho, ou uma luminária, ou alguma coisa assim que a gente queira. Eu acredito que a gente vai estar colocando a luminária aqui no meio, porque aqui do lado, a gente vai ter uma mesinha de apoio descendo aqui, né? Cabeceira do casal. A cabeceira de um, né? Ou seja, meu ou seja dele. Na hora, a gente vai escolher. Aqui vai estar descendo o pendente, né? E aqui, gente, uma mesinha de apoio desse lado. E aqui desse outro lado, vai vir uma outra mesinha de apoio. E aqui, esse fio aqui, vai vir descendo também o outro pendente, tá? E a nossa cama vai vir aqui no centro, como eu falei para vocês, né? E depois, a gente vai estar colocando aqui uma cabeceira. A gente quer fazer uma cabeceira alongada de gesso. Assim, Deus permita, né, gente? Aqui ficou dessa forma o nosso lavabo. Talvez não dê para vocês compreenderem direito, porque aqui está um pouco escuro, gente. Está um pouco escuro, mas ele colocou a pecinha também, para poder vir adaptando, né? A LED. Aqui, eu acredito que sejam os esportes também aqui dentro. E o cordão de LED que vai acompanhar. E aqui, aqui ficou o nosso banheiro, gente. Bom, você vem para cá. Aqui, gente, é o nosso banheiro, né? Como vocês estão vendo, aqui é a entrada do nosso banheiro, aqui é onde entra, né? E aqui, gente, nós fizemos isso aqui, ó. Um L que vem vir com cordão de LED também, tá? Aqui, como eu já havia explicado para vocês, o nosso banheiro é um L, né? Essa parte aqui é uma parte mais estreita, onde a gente vai estar colocando a nossa cuba aqui, né? E saindo daqui... Passa para cá, amor. E saindo daqui, gente, saindo daqui dessa parte estreita que eu mostrei para vocês, a gente segue aqui, né? Que é uma L. Esse L, gente, chegando aqui, tem o nosso vaso sanitário. E aqui ele se alonga, gente, que é onde vai vir o nosso box. Lá o vaso sanitário. E aqui o nosso box, gente. Então, meus amores, é isso. Aqui, agora a gente está indo em direção à nossa sala, meus amores. A nossa sala ficou dessa forma. Então, meus amores, na nossa sala nós fizemos uma ilha também, né? Porque tem teto flutuante aqui, gente. E, como eu falei também, todos esses cantinhos, todos esses lugares que tem a ilha, ele vem adaptando para a gente estar colocando o nosso cordão de LED, tá? Essa sala, gente, ela vem toda rodeada de cordão de LED. Vai vir toda rodeada de cordão de LED, ó. O quadrado dela toda. E essa ilha, gente, essa ilha, ela se estende por quase todo o nosso teto, gente. Essa ilha se estende. E pode chegar, pessoal, um pouquinho mais para cá, mais próximo, para poder vocês verem o que é que eu tenho para mostrar para vocês. Então, gente, foi sugestão de vocês que eu e meu esposo fizéssemos, né? Um L, né? De costina. A costina acompanhava, se estendesse, né? Até a outra parede. Então, a gente fez, gente, esse L aqui, que eu super amei, tá? Muito obrigada pela indicação de vocês. Se estende até lá. E aqui, meus amores, aqui ficou a nossa varandinha, gente. A nossa varanda ficou dessa forma. Então, meus amores, aqui nesse local aqui, eu quero estar fazendo um jardim vertical, gente. Aqui nessa parede, eu quero estar fazendo um jardim vertical, né? Eu acho que vai ficar muito legal. Então, gente, agora vamos estar mostrando aqui o nosso corredor aqui, gente. O nosso corredor ficou dessa forma, tá? Eu não vou mais para lá, porque primeiro eu quero estar subindo para depois mostrar para vocês. Mas ficou dessa forma o nosso corredor também, tá? Vai estar bastante iluminado isso aqui, vai estar muito legal, gente. E aqui, vamos estar subindo aqui em cima. E aqui, meus amores, na nossa cozinha gourmet, a gente fez aqui, né, uma base para poder estar adaptando os nossos pendentes. Vai vir muita surpresa por aí, viu, gente? Aqui nós temos esse espaço aqui, gente, que é um quadrado, que eu posso estar fazendo uma salinha para bate-papo, alguma coisa assim, tá? E aqui fizemos um rasgo de jeiço aqui em L. Vai vir iluminando também e uma luminária aqui no meio. Dessa forma ficou o nosso corredor. e aqui, meus amores, aqui é a nossa área de serviço, né? A nossa área de serviço ficou bem grande e eu gostei do tamanho, né? Temos aqui três janelas e aqui, gente, ficou dessa forma o nosso teto. aqui, como vocês sabem, aqui, gente, fica lá em cima uma casa de tanque, gente, caixa d'água, tá certo? Lá em cima ficam duas caixas d'água de mil. E, gente, aqui a gente vai estar adaptando uma escada embutida para poder estar subindo ou para poder lavar o tanque, tá? E aqui vai vir depois um tampão, né? Tipo de gesso, né, vida? Então é isso, gente. Dessa forma, gente. E aqui, meus amores, dessa forma ficou o nosso banheiro, né? Ficou dessa forma o nosso teto. E agora, gente, eu vou estar mostrando para vocês a garagem, pessoal. Então, amores, aqui, dessa forma, ficou aqui, né? O nosso teto. Ele vem acompanhando com o barrado, pessoal. E esse barrado, gente, ele foi até ali, mas ele vai se estender ainda descendo aqui a escada. aqui a gente está vindo, gente, com o pavimento de baixo, tá? Para a parte da garagem. Então, meus amores, depois, esse portão não vai existir aqui, tá? Esse portão vai sair daqui e ele vem para cá, gente. Ele vem para cá e aqui nós temos uma outra entrada ou saída que é da garagem. ou entra por aqui ou saia, alguma coisa assim, tá? Então, gente, é isso. E aqui, gente, aqui ele já concluiu, ele já colocou o nosso vento. Vocês estão vendo, gente, eu alta, assim, colada no teto? É porque aqui eles fizeram uma andame de bloco, gente. Aí eu fiquei bem alta, tá? Então, gente, a nossa garanja ficou dessa forma. ele colocou barrado em toda a extremidade da garagem, tá? Então, meus amores, ficou dessa forma. Se vocês estão gostando, pessoal, do conteúdo, dá like, compartilha, tá? Eu espero que esse conteúdo inspire muito vocês, tá? Então, gente, é isso. Eu vou mostrar aqui só um pedacinho aqui, gente. Aqui duas palmas para vocês verem como foi que está ficando isso aqui. Isso aqui está ficando muito legal. Aqui está a nossa casa. Mostra daqui, por favor, essa casa. A nossa casa. Dessa forma, gente, aqui, que está ficando muito legal. Então, nós só temos mesmo a agradecer a Deus por tudo, gente. Então, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.